vou ensinar você plantar alho e ter esse lindo resultado aqui gente aqui é um pé de alho e eu vou ensinar pra vocês eu plantei aqui junto com a rosa do deserto porque como eu rego ela bastante tenho muito cuidado com ela ele não ia morrer olha eu vou ensinar pra você você tem um dentinho de alho aí na sua casa quer ter um pé de alho em casa é bem simples você não vai descascar todo você tira só essa primeira pelezinha dele aqui ó você fez você tirou essa primeira pele como é que você vai plantar vou tentar tirar ela aqui pronto com ele tirado assim gente é bem simples você pega essa ponta que estava pregado na cabeça de alho você vem e encalca assim um substrato aí uma terra bem adubada vou plantar só dois aqui só para ensinar olha se enterra ele assim ó quando acabar você cobra aqui um pouco e fica regando pronto você plantou desse jeito aí quando tiver aqui com seis a oito dias ele vai começar a brotar um oizinho assim quando tiver com 15 a 20 dias ele vai vai tá assim ó bem grande você fica regando e deixa aqui que você vai ter um lindo pé de alho na sua casa então gostou compartilhe me segue para mais